Olha só que chique pacotinho que chegou lá de Portugal, diretamente lá de Portugal, encomenda internacional, vou falar sobre isso e também queria que você me explicasse como que você está conseguindo voar aí com esse monte de proibição do tal do No Fly Zone, que aumentou pra caramba, vou falar sobre isso nesse 460 especial. Gente, eu sou o Zé Mario, estou aqui em São Carlos e esse daqui é o 4 minutos e 60 segundos, informativo mais que diário sobre drones, aeromodelo, essas coisas que voam e tudo mais. Bom, duas coisas que eu queria falar com você hoje. Primeiro, mostrar pra você, vou abrir pra você, o pacote que veio lá diretamente de Portugal, que o Nuno mandou. E também, vocês vão ver no vídeo que ele vai falar aí, ele está comentando sobre o No Fly Zone, que aumentou pra caramba. Então, eu falei, vamos levantar esse assunto, eu já mostro o que você mandou e tal, e a gente vê. Bom, Portugal, se você quiser ver o Zé Mario, gente, entre em contato com o Nuno aí, que ele está querendo arrumar um jegue pra vir me buscar pra eu ir conhecer Portugal. Então, se você tiver interesse e quiser colaborar, troca uma ideia com o Nuno aí, quem sabe eu não apareço aí pros Portugal da vida, vai eu, o Maverick Zé, e eu, o Zé, e oi, e tudo nós aí, vamos pra lá, vamos visitar. É só eu e eu, mas não vou levar jegue, não levo nada. Manda um jegue aí, que é o que eu falo, manda, liga, então a gente conversa e vai pra qualquer lugar, tá bom, dentro dos conformes, né. Mas vamos lá, gente, pra tentar, quem não entendeu isso daqui ainda, isso daqui é um negócio de acupuntura eletrônica, tá, não é nada do que vocês estão pensando. Porque eu seguro isso daqui na mão, às vezes o povo fica deixando nos comentários, falando, o que é isso que tá na tua mão? É com acupuntura, depois, não é o canal disso, eu não vou nem falar sobre isso. Mas vamos lá, sem perder tempo. Bom, vamos escutar primeiro, escutar, vou mostrar pra você o vídeo que o Nuno mandou. Vamos ver o que ele tá comentando aqui, o que é que vem nesse pacote aqui. Fala aí, doutor, lá diretamente de Portugal. Tá sem áudio, peraí, bota. Pronto. E Zé Mário, como é que é tudo? Bem, Nuno Rodrigues, aqui do canal Olho de Águia, piloto, canal do YouTube, que já conheces. E eu tô deixando a descrição, na descrição desse vídeo, eu tô deixando o link lá pro canal do Nuno, Olho de Águia, é zemario.tv barra Olho de Águia, se vai cair lá no canal dele, ou se não, dá uma lezinha na descrição. Mas fala aí, Nuno. O pessoal já conhece, em quem convido para subscrever e deixarem o joia para assistir aos meus vídeos. Só fazer uma tradução, quem mora aqui no Brasil, subscrever, que ele fala, é se inscrever no canal. Lá em Portugal, é português de Portugal, que é igual, mas diferente. Tem umas coisinhas diferentes. Subscrever, ele tá falando, se inscreva no canal dele, para ver as coisas que tem. A gente que mora aqui no Brasil, você que mora em qualquer lugar do mundo aí, quer conhecer um pouquinho de Portugal, o canal do Nuno, ele mostra um monte de coisas legais, além de drone e tal, vistas, né, Portugal visto de cima. Mas vai lá, Nuno, deixa eu ficar quietinho aqui. São vídeos que demonstram um pouco como é que é o cantinho de Portugal, para quem quiser vir visitar. Aí o pessoal, os irmãos do Brasil, que queiram vir visitar Portugal. Eu vou fazendo vídeos de cada localidade, cada terra, cada local da natureza do nosso país. Vou também tentar fazer uns vídeos didáticos, de forma a esclarecer o pessoal que vem para Portugal, quais são as nossas regras cá em Portugal, para poder voar com drones, e quais as nossas dificuldades, porque também temos dificuldades cá para voar. Só uma coisa, é legal saber isso daí por quê? Ah, eu boto, pego o drone e vou para Portugal. Gente, cada país tem sua legislação, e é muito legal isso que o Nuno está fazendo, e por isso que eu falo, inscreva-se no canal dele, se você pretende ir para lá, ou para algum país por lá, para você saber como que é lá, quais são as regras. Lembra daquele caso do carinha que foi para a França, pegou o drone, levantou e foi preso? Por quê? Tem lugar lá que é proibido. Então, se tem proibição, que regra tem que ter e tal, a gente chegou no país, tem que entender, e o Nuno vai dar pelo menos uma geral disso daí. Desculpa aí. Uma zonas em que o nosso acesso padrões requer certas autorizações mais específicas, de maneira que eu, com o tempo, vou deixando essas indicações para os irmãos brasileiros que querem vir. Vou-te enviar esta camiseta do canal Oiudáguia Piloto, para que possas também juntar aí a tua coleção de camisetas, para poderes também ajudar aqui o meu canal a crescer, para podermos, entre todos, fazer a nossa comunidade cada vez maior. Vou enviar, vou já enviar, vou já colocar no correio hoje. Espero que a recebas o mais rápido possível e que a uses e que seja do teu tamanho. Sem mais, não me demoro mais, sem mais longas. Desejo a todos uns bons voos e até à próxima. Tchau. Fechou, doutor. Obrigadão. Mas não precisava falar que espero que seja do teu tamanho não, que certeza que cabe aqui. É a camisa que está com defeitos no serviço, tá, Nuno? Mas, gente, deixa eu só comentar uma... Deixa eu já tirar o contador que deu quase. Uma coisinha. Você tem um amigo em outro país. O cara de um país aí, França, seja de onde for, que nem o Nuno fez. Ele colocou esse pacote lá de Portugal, tá? Olha só como é que veio e tal. Estou abrindo aqui para ver o que tem. Sabe o que aconteceu? Sorte que eu peguei o código para chegar mais rápido. Ele chegou em duas semanas. Aqui acho que não tem data. Eu não lembro de cabeça, mas foi umas duas semanas. Só que veio R$15,00 para pagar disso daqui. Então, ou seja, se você ganhar presente internacional, gente, até presente está valendo os R$15,00. Que a turma fala, ah, coisa vindo da China, pá, 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 tá pagando? Não, até presente, ó. Ele escreveu à mão. Eu já pisquei aqui os endereços dele e tal. Mas ele escreveu à mão. É um pacote de presente. E o correio daqui taxa presente R$15,00. Então, se eu ganhar muito presente, eu vou ter que pedir para um monte de gente que mandar presente, mandar junto. Porque dos externos e dos exteriores, palhaçada tem que pagar R$15,00 cada presente. Eu não estou comprando loja da China, tá, gente? Mas vamos lá. Olha, expresso. A camisa que o Nuno mandou, não tem mais nenhum rojão aqui dentro, tá bom? Veio aí. Olha que chique, mais uma camisa para mandar. Gente, se você quiser, ó, zemario.tv barra 2. Lá tem meu endereço. Você pode mandar a tua camisa. Olha só que chique aqui, ó. As canetas, ó. Jorninha que voa, drone futura. Esse daqui é do Floripa Fly. Olha só que chique aqui, ó. Ficam aqui agora as costas e tal. Você pode mandar o que você quiser. Ou por sorte, o tamanho em Portugal é igual daqui, ó. O XL XL, tá? Olha lá. X, 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 Cadê? Deu para ver, deu para ver aí. Vamos ver. Só na nova camisa que o Nuno vai usar. Olha lá, ó, ó. Aqui o chique Olho de Águia, do canal Olho de Águia do Nuno. E essas daqui são as costas. Mas que aqui cenograficamente para usar, eu sempre inverto para você ver aqui, ó. Olho de Águia, canal do Nuno. Gente, direto de Portugal. Então, brigadão para você aí que... O Nuno que mandou a todo mundo aí de Portugal. Um abração. E quem sabe eu apareço por aí. E uma coisa que ele falou com relação às dificuldades. O que que tá acontecendo? O Nuno me falou, ó. Deixa eu puxar a cadeia, cadê? Eu tô aqui, ó. Um monte de gente tem reportado, recebido isso daqui. Eu tenho visto num monte de grupo. Estou a 4 quilômetros do aeroporto. E é isso mesmo. Tá falando no Flyzone e não decola. O cara tá longe do aeroporto. Coloca o drone no chão. 4 quilômetros. E não é aquele 5 quilômetros que é a 30 metros, vou abaixo. Não, o drone não tá nem levantando em alguns lugares. Longe 5 quilômetros. Parece que até 5 quilômetros do aeroporto não tá nem decolando. Eu não vou comentar sobre isso que eu também não sei. Mas eu gostaria que você participasse. Pega o teu celular se você quiser. Faz que nem o Nuno. Faz que nem todo mundo. Grava o relato. Zé Mario, eu tô aqui na França, em Paris, na China, em São Paulo, na Cochinchi, em qualquer lugar. E eu tô tendo problema de não conseguir voar com o drone aqui e tal. Manda relato que eu queria fazer ou uma live ou um vídeo e a gente comentar sobre esse assunto. Conforme for, a gente convida a turma de Portugal pra participar pra gente ver como é que tá aí. Porque isso daí são os governos que... É isso que eu queria até entender. Eu vou ter que estudar. Quem souber do assunto pode me mandar um vídeo dando uma aula que eu agradeço. Quem que define no Flyzone? É o governo local? Tá bom. Mas antes, eu conseguia voar perto. Agora, 5 quilômetros perto de aeroporto, disse que não tá nem ligando o drone. E o negócio tá crescendo um tanto, que parece que o Nuno tava conversando comigo em off aí fora do ar. A gente tava conversando há uns tempinhos. Parece que tem lugar que você não consegue voar na cidade inteira. Você tem que ir lá na ponta. Eu tenho que mudar de cidade pra voar porque ele não consegue nenhum lugar. Não é nem voar baixinho. Você não consegue nem ligar o drone de tanto que aumentou esse no Flyzone. Então, como que tá o novo Flyzone no teu cantinho aí? Manda um relato pra mim que eu vou montar uma live, um programa, sei lá. Nós vamos conversar sobre isso num dos próximos vídeos e vamos entender. Só que pra isso, não adianta... Eu tô em São Carlos, interior de São Paulo. Você que tá no Amazonas, Bahia, China, Japão... Marcio Ema, fala aí pra gente como é que tá as coisas aí. O Nuno fala aí de Portugal. Então, cada um manda seu relato pra gente montar esse vídeo aí e a gente saber, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, deixando um abração pra você. Lembrando que todo dia, 8 e 15 da manhã, tem um vídeo novo. Se você quiser mandar dinheiro, zamora.tv barra doi, tá nesse link aqui. Lembrando que todo mundo que colabora, ó... Eu passo a incluir o nome, fica rodando aqui bonitinho, tá? Mas se você quiser mandar uma camiseta, se quiser mandar uma caneca, uma escova de dente, um supositório, manda... Você que tem um negócio desse aí, ó, de acupuntura, não tá usando, quer mandar? Manda o que for, eu coloco aqui no quadro, seja onde for. A gente bola alguma coisa aqui, tá bom? Ó o carro de pão amanhã passando na rua aí, já vou acabar o vídeo aqui. Porque senão, ó... É, não, é o cara do gás, acho, sei lá. Mas, gente, eu vou ficando por aqui, deixando uma abração pra você. E até a próxima! Toda vez que eu entristecia, eu entrava na internet, assistia o Zé Mário, a tristeza ia embora. Zé Mário! www.zemario.com.br Vem com a gente! Pra Portugal, dá sim, pra Portugal, eu tô pensando em ir. Se der certo, eu vou baixar em Portugal, que aí não precisa de passaporte nem visto, né? Nos Estados Unidos, precisa de visto pra entrar. No Portugal, lá, é só o RGG, parece, ou passaporte, não sei direito, eu vou me informar. Mas nem que for, eu vou nadando. Vamos ver se dá certo pra ir pra ir. Vamos conhecer Portugal. Vamos levar uma veriquizê pra voar em Portugal. Só que antes disso, tem que saber quais são as regras, como que funciona a lei. Daí o Nuno vai me explicar direitinho. Se precisa ter senha de lá, autorização, Anacanatel, Zarapatel, todas as coisas lá. Quais são as entidades que tem lá e tudo mais pra gente saber. Porque imagina a teste do avião, liga o drone lá, o cara já leva o ser preso? Porque não podia levantar, ligar drone? Ou se não, será que tem país que drone é considerado arma? Como é que é esse negócio? Tem um monte de placa pelo mundo aí que eu já vi. Até se você vier uma dessas aí, manda pra mim aqui. Aquelas proibido drone, no drone. Não é no fly zone, é no drone. O drone o cara contende até com uma arma e tal, você não pode nem portar. Então o negócio tá ficando feio, a gente tem que...